Olá, eu sou André Santanque, professor do curso de formação de especialista em engenharia de software. E nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre a disciplina que eu ministro de componentização e reuso de software. Esse curso está sendo ministrado na Unicamp pelo Instituto de Computação. Eu vou partir do problema da complexidade e o desafio de desenvolver sistemas bem construídos na complexidade. O curso vai estar organizado nesses quatro grandes blocos que eu vou passar rapidamente e vou deixar o link para vocês depois se quiserem mais detalhes. Eu começo falando sobre a importância de saber lidar com as escalas e explico a questão das arquiteturas e como as arquiteturas posteriormente se materializam em componentes, como elas podem ser organizadas na forma de componentes que vão ser trabalhados dentro da arquitetura. Eu falo da questão das escalas, estilo arquitetural, que é um conceito muito importante que a gente vai ver no curso e vou mostrar na prática como esses estilos arquiteturais são aplicados com os componentes. Eu também vou aprofundar os componentes, o que são, como construí-los e combiná-los para fazer coisas. Eu vou falar sobre white blocks e black blocks, que é o componente por dentro e por fora e escalas de componentes, como fazer componentes dentro de componentes e ir agregando, combinando em sistemas mais complexos. E também a gente vai ver algumas características interessantes, como componentes que são intercambiáveis para construir, por exemplo, software multiplataforma. Vamos falar sobre coesão e acoplamento. Dentro desse contexto, a gente vai falar sobre vários, o que a gente chama de estilos arquiteturais e como eles vão ajudar a gente a desenvolver os sistemas e como eles são usados em sistemas reais. Como eles organizam a forma como a gente combina componentes e monta sistemas. Finalmente, a gente vai falar sobre várias tecnologias de componentes, começando pelo Java Beans, que vai ser a coisa básica, mas depois a gente vai falar sobre o Web Components, como eles são usados na prática, vamos ver arquiteturas interessantes, vamos falar sobre componentes distribuídos e como eles se comunicam e, finalmente, inclusive componentes que vão ser usados para construções arquiteturais, como os containers. Essa é a página do meu curso, se você quiser mais informações ou, então, na página do curso da disciplina.